A partir de que momento é que começaram a chamar o mestre de mestre dos mestres? Eu não me considero mestre dos mestres não, mestre dos mestres para mim, mestre para mim é Deus. Falar do mestre Odilon Costa é falar um pouquinho da minha história, é uma referência para tantos outros ritmistas, não seria diferente para mim que passei a minha trajetória como ritmista dentro do universo de bateria, com a referência e próximo Odilon, trabalhando junto com o Odilon, tocando com o mestre Odilon. Então, falar dele é uma alegria, é só reafirmar uma pessoa que transformou a história do universo de bateria com tantas criações como as convenções, as bossas em lugares diferentes do que antes convencionalmente era usado. Um homem que criou o corredor das baterias, muita gente às vezes nem sabe disso, foi o mestre Odilon, que é aquele corredor para a direção de bateria que foi criado pelo mestre Odilon. E é uma pessoa, como eu disse, que é uma referência para mim, onde eu aprendi muito, cresci como músico, como um ritmista e um grande amigo, uma pessoa que eu tenho orgulho mesmo de poder dizer que faz parte da minha vida, da minha história. Grande abraço, mestre Odilon, obrigado por tudo. Eu queria que o mestre contasse um bocadinho do seu percurso, o mestre começou no samba, mesmo lá atrás, quando é que entrou, como é que foi, que escolas é que passou, até chegar a mestre. Olha, rapaz, eu quando era garoto, eu tinha assim uns 10, 11 anos, eu não podia ver a televisão com um negócio de samba, porque eu ficava assim, eu estava passando, tinha samba, eu me chamava atenção, e eu fui gostando daquilo. Daí eu não tocava samba, meu. E meu pai saia no carnaval com uma burrinha que fazia, umas burrinhas para brincar no carnaval, só isso, tocar e não tocava nada, meu pai. Aí eu encontrei com um rapaz lá na ilha, que eu morava na ilha do governador, no Rio de Janeiro, aí ele me levou de dia, ele era aritmista da União da Ilha, aí ele me levou, eu falei, como é que faz para entrar lá na União da Ilha? Aí eu falei, vai lá, pô, só que eu fui lá e não sabia tocar nada. Foi difícil pra caramba, entendeu? Aí tocar instrumento, aí pô, levei um tempo para aprender, e naquela época ninguém pegava na mão, dava aula, entendeu? Tinha que pegar, e eu fui pegando os instrumentos, fui, fui, daqui a pouco comecei a dominar. Só que eu botava ele em câmera lenta em casa, para ver o que tinha de fato naquela batida. Descobri que no tamborim tem que ter a marcação do surdo. chucalho, tudo eu fui fazendo em casa devagar, eu descobri, né? Comecei a estudar, assim, estudar o instrumento, entendeu? Comecei a gostar e fui aprendendo um atrás do outro. Aí aprendi com facilidade o restante, depois tu pega um, fica mais fácil os outros, né? Aí foi mole, aí começamos a seguir. Atrás, uma das coisas mais fantásticas desse estilo até o momento, que é uma, que eu vou ver daqui a pouco, uma grande escultura. E a bateria tá entrando no boxe. A famosa bateria de mestre Odilon, que era o segundo chefe de bateria da ilha, e que ficou primeiro com a saída de mestre Paulon, que foi pra Rio de Rio. Mestre Odilon, meus parabéns. É isso aí, bateria compacta, segurando bem o desfile da escola. Mas parabéns Odilon, um abraço aí pra essa rapaziada. Daí a União da Ilha fazendo um bonito desfile. Palavra aí do mestre Marçal. Como o seu nome é a União da Ilha? A escola eu já tive? Sim. União da Ilha, Salgueiro. Salgueiro, fui pra Beija-Flor. Beija-Flor. Eu fui pra uma escola lá no Rio, Santa Cruz. Fiz até a gravação, foi até, acho que a Festa das Bandeiras, a música, o samba, o reino da Santa Cruz. Se você tiver a oportunidade, você bota lá pra tu ver. Aí comecei a criar uma marmossa diferente lá. Mas só que eu não desfilei, que tive problema com o presidente, entendeu? O presidente desfez do diretor meu, fiquei meio sentindo. Aí eu não desfilei na escola. Lá, depois eu fui pra Grande Rio. Grande Rio eu fiquei 11 anos. Aí a gente acertou a bateria da Grande Rio. A bateria da Grande Rio não era reconhecida. Você falando a verdade, entendeu? Aí todo mundo queria, pô, a bateria da Grande Rio mudou pra caramba, entendeu? Aí eu fui fazer um trabalho lá na Grande Rio. E o pessoal foi gostando, foi gostando. Nós tiramos sete anos consecutivos de nota 10, mais dois. Tiramos nove anos e onze anos de nota 10 na Grande Rio, entendeu? Foi uma coisa maravilhosa pra gente lá, pô. Botar a escola na mídia. E sabe que eu gosto de andamento mais pra trás. Aí devido a isso, o único problema que eu tive com a escola de samba foi por causa de andamento. Mas outras coisas eu não tive problema. Eu não gostava de me meter em escolher samba, não gostava de me meter em nada. Tanto que sábado eu deixava meus diretores tomando em conta da bateria. Terça-feira era comigo. Porque aí eu tinha que criar as coisas pra bateria. As bossas, criar. E ver onde tava errado, o chucar, o tamborim. Eu começava a ver o que tava de errado pra me consertar. Terça-feira era meu. Agora sábado eu deixava com meus diretores pra tomar conta. Eu ficava lá na quadra. Falei lá, toma conta lá. Que é um ensaio comercial, né? Aí rolava assim. O mestre Odilon é conhecido por gostar do andamento mais lento. Por preservar de certa forma a tradição. Mas também foi um dos primeiros mestres a descolar-se daquilo que eram as batidas do mestre André. Ou seja, o mestre André fazia uma bossa. Os outros mestres faziam a bossa que o mestre André tinha feito. Mas se não foi o primeiro, foi dos primeiros a começar a fazer diferente. É, existe uma linha que separa aquilo que se pode e não fazer. Ou seja, entre manter a tradição e o inovar, às vezes é difícil manter esse equilíbrio? Olha, eu acho legal. A inovação, ela sempre é boa. Entendeu? Agora a gente não pode fugir da tradição da escola. A escola tem tipo uma batida. Entendeu? Tipo a Vila Isabela. A Vila Isabela, ela não é uma bateria de correria. Entendeu? Então tem que fazer tudo dentro daquele andamento dela. Da escola. Entendeu? Pra não prejudicar. O que acontece foi o seguinte. A gente, no final do ano, tinha dois discos que vendiam muito no Brasil. Era o LP, que antigamente era vinil, se lembra? Roberto Carlos e o vinil da escola de samba. E a gente ficava apaixonado pra escutar a nossa gravação. Né? Vamos escutar como é que ficou. Eu sou União da Ilha, do governador, minha escola, né? Aí o mestre era Paulão. Aí a gente ia escutar lá, União da Ilha. Aí eu falei, pô... Aí, pô... Paulão fez a gravação e botou a bossa lá da mocidade, né? Aí, dali que me despertou. Eu falei, pô, Paulão podia conversar com a gente pra te tentar fazer uma bossa. Mas ficou bonito, né? Mas copiou a mocidade. Aí eu comecei... Isso aí começou a me despertar pra me fazer bossa. Aí eu já comecei a fazer uma bossa diferenciada. Aí eu fui diretor da bateria Mirim, do União da Ilha. Por sinal, todas as escolas deveriam ter uma bateria Mirim e preparar pra poder passar pra grande. Concorda? Aí eu tava num ônibus, que eu sempre tive uma vida muito difícil, né? Financeiramente. Eu andava muito de ônibus. Era o que tinha. Aí eu, dado um ônibus, eu fiz assim no ônibus. Aí aquilo me deu uma... Aí fiz... Mas só que a resposta, quando eu fiz essa bossa, era... Eu, dado um ônibus, eu ainda tava começando a fazer bossa e fiz de novo. Era assim, ó. Aí eu pô... Tum, tum. Aí fiz de novo. Não, não é tutum. Tutum vai ficar igual a mocidade. Eu não queria ser melhor do que o mestre André. Eu só não queria fazer uma coisa que fosse igual a mocidade. Deu pra entender? Pra mim, o melhor mestre que teve, em termos de criação, de paradinha, foi o mestre André. Aí eu fiz de novo. Ónibus andando, né? Aí eu, caramba, tá aí. A coisa é essa aí. Sabe, aquele negócio... Dentro do ônibus eu fiquei maravilhado. Com essa resposta da bossa, né? Aí eu falei, caramba, bicho. Vou botar isso na bateria mirim. Antigamente a bossa... Tum, tuc, 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 tuc. Era só assim. Aí eu falei, pô, botei na bateria mirim. Aí eu botei na bateria mirim. Os caras, os amigos da... Que tocavam comigo na grandona. É, isso aí não dá nada. Isso aí é muito enrolado. Era um negócio diferenciado. E os caras começaram a chear disso, né? Aí eu, pô, uma briga danada. Isso aí não vai dar certo, não. Aí eu já tava ficando aburricido. Vocês já estão tudo velhos, já. Que é a molecada nova. Tudo sangue novo. Eu comecei. Aí botei na bateria mirim. E buchou na bateria mirim. Foi ficando bonito. Aí criei essa outra também. Que me deu o maior... Suporte, não é? Essas duas são provavelmente as paradinhas mais conhecidas do mundo hoje em dia. Do mundo, é. E pouca gente sabe... Cá, pouca gente sabe que foi o mestre Odeon que fez. Sabia? Não fiz. Sabia? Que pouca gente sabe que foi o mestre. Que fiz. Essa boa... É, muita pouca gente sabe disso aí. É, mas eu nunca fiz pra parecer. Eu só não queria fazer igual. Eu sempre tive respeito ao mestre André, ao mestre Valdomiro da Mangueira, ao mestre Ernesto da Vila Isabel, ao mestre Marçal da Portela, que ele tocava todo o instrumento. Eu sempre tive respeito nisso e de qualquer lugar que eu vou, eu falo deles. Porque se não fosse ele, eu não seria o mestre de lor. Que eu visei. Olhei eles e fui pegando o negócio de cada um deles. Assim, um comandar, o outro tocar todo o instrumento, o outro fazer paradinhas. Entendeu? Eu peguei esse lance, mestre Loro, mestre Mugue, então os caras falam, o Jorge Jorjão. Mas esses já são do seu tempo, já são do seu tempo. Esses mestres, Jorjão, Paulinho, Mugue, Cissa, tem vários mestres. Eu nunca vi o mestre, nem a C, nem o mestre Cissa a falarem um do outro. Vocês têm uma boa relação? Muito boa. Inclusive a gente vai pra rádio pra fazer demais, aí ele tá do meu lado, aí eu encarno dele pra cada um dia que ele for falar, eu tiro o microfone dele. Ele tá do meu amigo, Cissa, pô, pra dizer. O Cissa só que gostou um pouquinho de bateria mais na frente, entendeu? Eu, por exemplo, se eu for julgar ele, se eu for julgar o Cissa, eu não posso julgar pela correria dele, correria é o que ele gosta de correr, é julgar pelo que eu vejo de ritmo, mesmo correndo pra mim é indiferente, porque eu não posso julgar o que eu gosto, tem que julgar se ele passou bem na minha frente. Quando ele veio na Grande Riga com aquela roupa de gari, ele arrebentou a avenida. Mas foi bonito pra caramba, entendeu? Eu daria, não daria 10, daria 11. O mestre hoje em dia é conhecido como o mestre dos mestres, dado o trabalho que fez ao longo da sua carreira. A partir de que momento é que começaram a chamar o mestre de mestre dos mestres? Eu não me considero mestre dos mestres não, mestre dos mestres, mestre pra mim é Deus. Eu sou muito fã daquele pensado antigo, eles pra mim que são um verdadeiro mestre. Eu apenas sou uma continuidade deles, um pedacinho deles aí, respeito muito eles, daquilo que eu já te falei o nome deles aqui. Eu não me considero mestre dos mestres não, né? Tem muita gente aí que é boa pra caramba, eu apenas sou um cara que cria umas coisas diferentes, entendeu? E muito chato como mestre de bateria, mas eu não sou o melhor mestre não, entendeu? Mas você lembra como é que começou a aparecer, quando é que lhe começaram a chamar de mestre dos mestres? Como é que isso aconteceu? É por causa dessas boças que eu criei aí, eu fiz uma loucura aí. Aí os caras falaram, pô, os caras são malucos, eram as coisas totalmente diferentes que existiam no dia a dia, entendeu? Eu fiz uma bossa na Grande Rio, no refrão de baixo, era do jeito, quando voltava pra cantar de novo, era outra bossa, achava, isso vai dar errado, ah, eu quero saber se vai dar errado ou não, mas vou fazer. Eu acreditava muito no que eu fazia, entendeu? Eu tive uma vez na semana do carnaval, eu troquei a paradinha, pô, e as caras de lá não vai dar certo não, cara. Olha aí, o carnaval é domingo, aí o malandramento foi assim, mas essa rapazada aí é profissional, ele sabe tudo, de maior paral pra bateria, e aí nós trocamos a bossa, com o ensaio só, fomos pra avenida, e os caras, não faz não, eu falei, eu vou fazer. Aí o maluque era mesmo do método por causa disso, que eu era abusado, entendeu? Eu vou fazer, enfim, deu certo, entendeu? A gente tem que acreditar no nosso potencial. Eu vou fazer, enfim, eu vou fazer, enfim, eu vou fazer, enfim, eu vou fazer. Olhando a realidade das escolas de Portugal, no geral das escolas, onde é que o mestre acha que se teria começado a trabalhar? A hora que eu teria que começar a trabalhar? Eu gosto muito de ensinar posicionamento, como é que, tocar um surdo, do jeito que toca um surdo certo, eu não gosto de gente tocar surdo assim, entendeu? Fica o negócio meio, até que não tem postura, fica assim sem postura, e você não dá o equilíbrio certo, né? Tem que ser igual a um motor, né? Tum, tum, bate um, o outro levanta, assim, tá? Como se fosse o motor de uma máquina, né? Aí fica, eu ensino o porquê dessa pressão aqui, e aí eu gostaria de começar pelo pai de todo que sou um surdo, né, cara? Depois das caixas, que é o combustível da bateria, que eu gosto pra caramba. Todos os instrumentos são combustível, né? Mas as caixas te botam, pô, pra dar mais swing, coisa e tal, com surdo de terceira, fazendo umas coisas pra brincar. E eu repini aqui da batida certa, perfeita, que eu gosto, entendeu? Aí é questão de gosto, né? Vou ter que botar do meu jeito. Aqui em Portugal, até que eu, 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 eu não quero mais ser mestre, entendeu? Então chegou uma hora que eu, de tanta coisa que eu passei por andamento, por ali andamento, e você ganha uma nota 10, o pessoal te pressionando, eu falei, imagina se eu ganhei 9,9, né? Mas nessa parte aí, seria bom eu passar, pegar uma escola aqui, pra botar ela toda do jeito, e ir almar o mestre da escola e botar pra comandar a escola, mas sabendo que eu fiz o trabalho. E botar ele ali, porque, entendeu? Aí seria bom. Aí eu poderia fazer isso, mas se eu, até quando eu vou na escola, meus amigos, pô, comandar, eu não tenho mais vontade de comandar, entendeu? Ontem eu fui convidado pra tocar, agora, por graças a Deus, me chamaram pra ser padrinho, né? Pô, da Estarreja, do Trepa, né? Aqui em Estarreja. Pô, fiquei muito feliz por ser padrinho numa escola. E eu falei, tive que tocar lá ontem, lá, mas sabe que o Verinho tá bem caído já, né? Eu acho que nunca tinha visto o mestre a tocar. Hã? Eu acho que nunca tinha visto o mestre a tocar como um ritmista, numa outra, e a fé é a primeira vez. É, mas foi legal, os garotos ficaram rindo, brincando, gostaram, deram má força. E, quer dizer, os garotos estão pegando o jeito certinho, porque estão com a caixa de cima. E, engraçado, é que quando eu vim aqui a primeira vez, eu voltei pro Brasil, teve gente lá que perguntou, Pô, Dilão, e o Português toca samba? Toca, viu? Vai, que bem. Aí, falei das passistas daqui. Tem passistas daqui que samba pra caramba. E aí, falei das passistas daqui que samba pra caramba, e o Português toca samba, 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 e o Português toca samba. E aí, falei das passistas daqui que samba, e o Português toca 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 samba, e o Alô, salve mestre, tudo bem? Então tô aqui passando pra agradecer em forma de vídeo tudo o que o senhor sempre fez por mim, por todo o carinho que sempre teve, não só comigo, mas com toda a minha família, com meu pai e com todas as pessoas que nos cercam. O senhor é uma pessoa muito iluminada, um ser diferenciado em que eu tive a honra de não só de poder conviver, como poder trabalhar com o senhor. Eu tenho o senhor como o segundo pai e espero sempre tudo de melhor pro senhor e nunca deixar de agradecer, enaltecer seu nome, porque pra mim você é uma das maiores referências do carnaval e isso não vai mudar. Beijo no seu coração. Numa outra entrevista que o mestre dá, o mestre fala das dificuldades que viu quando esvoar grande... Grande Rio? Muita dificuldade. Quando eu cheguei lá tinha umas nove batidas de caixa, uma diferente da outra. Foi difícil. Tanto que eu cheguei, na Grande Rio mandei tocar e eu perguntei pro pessoal da Grande Rio, até um pouco meio assim, áspero. Eu falei, pô, vocês tocam assim na avenida? Aí eles falaram, tocamos assim. Falei, caramba, sabe, eu não acreditava que eles tocam daquele jeito na avenida. E quando sai uma pessoa de uma escola pra ir pra outra, tem um pouco de bloqueio, né? Os caras, pô, que é esse cara, não sei o quê. Todo mundo tem uma chance pra ser mestre, né? Aí chamam uma pessoa de fora, aí tem uma barreirinha assim, tu enfrenta. Mas eles foram entendendo que o trabalho era certo. Minto, aí eu falei, pô, eu não vou, eu já tava, eu falei, pô, eu não vou ficar nessa escola não, não vou. É muito trabalho que eu vou ter pra consertar a bateria. Aí eu falei, ah, vou embora. Aí, quando tava no portão, assim, na, saí do portão, eu encostei assim no poste, parecia que eu escutei uma coisa, assim, do além. Falei assim, volta lá, isso é desafio. Aí eu voltei. Falei, vai embora, mas não vou não. Falei, vamos ver se a gente conserta isso aí ou não conserta, né? A bateria. Por sorte minha, por Deus, né, que dá muita força pra gente, né, eu voltei, comecei a me consertar e foi brabo. E os caras, pô, tocavam de um jeito, eu falei, ah, não toca assim não, tá errado. Eu tive um problema com o pessoal do tamborim, com as meninas, né, que ela falou assim, mestre, tá batido de tamborim, o senhor tá errado. A minha tá errada? É, a minha tá errada não. Vocês não tão tocando o 3x1, vocês tão tocando outra coisa, menos do 3x1, que eu gosto mais do 3x1. Aí, pô, foi uma guerra danada, né, que as mães das meninas eram da Ala das Baianas, né, todo mundo me olhava de cara feia, caraíra, sei o quê, papapá. Aí, nós fomos insistindo, elas foram entendendo, foram entendendo, depois, uns 6 meses, elas pegaram a batida, aí me chamaram, aí falaram assim, pô, mestre, a gente queria conversar contigo. Aí o chefe do tamborim lá, o Sérgio, falou assim, a menina quer conversar contigo lá, aí eu fui lá conversar com elas, ela disse, mestre, a gente se reuniu aqui, a gente queria pedir desculpa ao senhor. A gente pensava que tocava, aí o senhor mostrou pra gente que ele tava errado, e realmente ele tava errado. Aí eu disse, deixa pra lá, tudo bem, tá tranquilo, vamos sair da bateria, agora vocês podem sair, vocês tão tocando. Eu tenho o maior prazer que o pessoal que eu passei as batidas lá, tá saindo de várias escolas agora, entendeu? O garoto, tava lá com a gente lá, tá lá em outra escola, como o diretor de tamborim, então isso pra mim é uma alegria, entendeu? Teve um garoto branquinho lá, o Gabriel, de olhos verdes, e ele queria sair comigo, disse, não, não, tá batida, não tá legal não. Aí a gente teve um problema lá com esse garoto, ele foi lá e falou com o irmão do dono da escola, pra tocar, aí o irmão mandou uma carta pra mim, um cartão pra botar ele na bateria, disse, não, não dá não. Aí o meu problema de novo, que ele tava, não tava firme ainda na batida, aí o irmão do dono da escola ficou chateado, coisa e tal, mas o dono da escola lá, o patrono, foi do meu lado, o garoto não saiu. Hoje, o garoto é o número um na Grande Rio, ele é o diretor de tamborim, mas não valeu a pena eu dar uma dura nele? Claro, claro. Entendeu? Se eu não desse uma dura nele, ele ia... Hoje ele toca no Rio, toca em São Paulo, e isso é meu pagamento, entendeu? Eu fico feliz de ver ele agora, e ele fala mesmo, pô, mas se não é o senhor, eu não tocaria tão bem pra botar com o outro. Não, pô, eu falei, eu sou chato, mas é um chato beleza, é pra vocês aprenderem mesmo, aí eu também posso deixar você sair tocando errado, aí, não, o senhor tá certo mesmo. Depois eles entendem, né? A palavra do mestre do Dilão pra mim é uma honra, aprendi a tocar, aprendi a afinar com ele, a ter a sensibilidade com ele. Ó, Dilão, muito obrigado por tudo, um grande abraço. É, aí, pô, mas eu gosto de ver os caras dando aula aí, entendeu? Nós temos uns caras bons lá, pô, que tá lá, pô, no Batuque Digital, que tocam pra caramba, entendeu? Tem muita gente boa, que tá lá no Brasil, que tem que viajar pra dar aula, que, pô, tu vê, Thiago Diogo, entendeu? É um cara bom, é, quem mais que tá lá com ele lá? O Júnior Sampaio, eu também tava chamando Batuque, eu mando Batuque, tem uns caras bons pra caramba, que tão lá, e pode sair por aí pra dar aula, entendeu? É maneiro, o mundo tá aberto pra todo mundo. Eu queria lhe agradecer pela oportunidade e pela disponibilidade, pela simpatia, muito obrigado. Obrigado a você aí, eu espero que tu sempre faça a matéria maravilhosa em função do samba, e sai só tem a crescermos cada vez mais. Os passarinhos voam, em todo o canto de paz, em todo o canto de paz, em todo o canto de paz, deixa o futuro chegar, que a criança dá pra vir, contra a magia, tem nada. Vem, eu vou, testa, como eu sou, vem, eu vou, da alegria, eu sou. Só do grito da caderneta, a grande dia chegou, eu amo, eu vou, testa, como eu sou, Vem, eu vou, testa, como eu sou. Vem, eu vou, testa, como eu sou, vem, eu vou, testa, como eu sou. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri